Gente, começa muito aqui um vlog, já saí já tarde de casa, né, tô com medo, porque vai ter, tá tendo greve aqui, desde segunda-feira tá tendo greve aqui, né? É, tá tendo greve aqui nos ônibus, então tá muito difícil, tem que pegar transporte, Uber, enfim, eu tô indo fazer a minha manutenção desse cabelo, né, tá precisando já. Eu tô indo pro estúdio 87 pra fazer a manutenção, eu tô levando um dia comigo, acordei 7h15 da manhã pra tomar banho, me autorizar, né, Vou fazer aqui uma pelinha básica, a pele de sempre e tudo, né, então os marrons, que é o tom lápis, ela tem leite, né, o tom da... O problema que já existia, o povo que deu nome, uma técnica que já existia, mas enfim, o batonzinho da MAC, o rugby, é um cremosinho, paletinho aqui, chegando eu vou gravar tudo, 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 tudo. Gente, já estou aqui no estúdio 87, tá, eu vou pegar minha roupa, meu roupão da beleza, que nem é o roupão da beleza, é o roupão da beleza. Aqui estão as minhas médicas que vou fazer todo o procedimento em mim, olha, as meninas se fazendo desentendida, não se faz desentendida não, viu, que você pensa. Eu não tô sentindo de nada, ô tá ali ó, friction que nem é com ela, é com vocês. Ai, pronto, gente Daqui a pouco vamos começar a tirar esse cabelo E eu vou botar um cabelo assim, ó, loiro Gente, olha o cabelo ali A nuca da gata A nuca de milhões Essa nuca foi surpresa do apartamento Boa viagem E é sobre Meus amores, e se iniciou o processo de remoção Certo, das minhas extensões De cabelo Com a técnica impercept, que é uma técnica de fita adesiva Qual é um sanduíche, como vocês podem ver, tá? Uma mechinha bem fininha Aplicado a parte de baixo Certo, que é a tela de baixo, depois o cabelo E depois a tela seguinte Então fica como se fosse um sanduíche Real oficial, e As cabeleireiras e profissionais do Estúdio 87 e as minhas meninas belíssimas Vem aplicando o removedor E a tela vai saindo facilmente Sem dano, tanto pra tela Nem para o cabelo Como vocês podem perceber Vai saindo bem facilmente, só, olha, vi Aplicando o removedor e saindo tudo Bonitinho, tá certo? Zero danos pra extensão E zero danos para o meu cabelo Que é o mais importante É uma técnica aqui, irrespirável Zero danos para o meu cabelo natural Como vocês podem observar, olha Tirando tudo certinho E o cabelo fica, certo? Livre de danos Vai, deixa eu ficar iguali Fui, amor, vai, ter Deus É um cigarro Tchau,umu e professor Olha a minha modéstia, eu tô parecendo com o Sandy. Minha gente, eu tô parecendo com o Sandy. Eu tô passada com esse cabelo. Gente, foi nesse momento aí que depois que gravou esses takes eu fico ficando em pé, e eu… Dei uma passada de passar mal. Pra vocês verem, com o meu cabelo, ele tá saudável, tá? Sem as extensões. Então assim, essa técnica é uma técnica que o cabelo, ele fica saudável, tá certo? Olha, tirou as extensões. Temos aqui muito cabelo, cabelo todo inteirinho. Tá, então assim, a MHz é de tirar cabelo se for a técnica errada. A técnica correta, a técnica que é autorizada por tricologistas e dermatologistas. Olha como o cabelo tá aqui, todo intacto. Columoso, olha. É babado, gente. Meus amores, cabelo devidamente higienizado, certo? Já removeu todo o excesso de cola que fica ali, né? O resquício de cola que fica na fibra capilar. Saiu tudo tranquilamente. Agora vamos iniciar o processo de retoque de alisamento ético. Que é a parte mais demorada, tá? Que é a parte de tocar essa minha raiz. Aí eu tava almoçando, né? Pedi o meu almoço. Eu passei o dia todo no salão. Enquanto o Gabi tava fazendo a minha unha do pé. Coloquei um rosa bem pink, bem babadeiro. E é sobre isso, né? A gente, né? Vamos otimizar o tempo, né? Tô ali. Vamos cuidar da beleza. Depois retirar o alisamento ético pra seguir com o passo a passo de alisamento. E na sequência, meus amores, terminou o alisamento ético. Vamos fazer o quê? Reaplicar as telas. Estamos aqui ainda no processo da falta colocar as telas. Vamos assim, tá? Menina! E pra não dizer que eu sou ruim, eu vou deixar você molhar. Só molhar! Olha o meu pé! Ai! Ai, minha desculpa! Não, 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 não. E a gente encosta com o meu dedo. Telas aplicadas com sucesso, gente. E as meninas do Estúdio 87. Então sempre de parabéns porque o trabalho fica impecável. E o meu cabelo vai se acomodando, né? O meu cabelo tá crescendo. E vai se acomodando com as telas do cabelo, certo? Esse cabelo, pra quem não sabe, ele é um cabelo humano, brasileiro premium. E é babado. Da outra vez eu fiquei naquela... Ai, meu Deus, tá diferente a cor. E eu tô agora numa vibe diferente. Olha esse resultado. Meus amores, vim finalizar esse vídeo, certo? Esse vídeo bem, né? Vrá, gente. Minha primeira manutenção na minha extensão. Então já foi babado, confusão. Eu gritaria na pracinha. Já gostaria de deixar aqui, gente. Muito obrigado a toda a equipe do Estúdio 87 que sempre me recebe muito bem. Me atende, me acolhe muito bem, certo? Gente, assim... A remoção, certo? Tanto a remoção, quanto a aplicação da extensão é super, hiper, mega rápida. O que realmente é trabalhoso, que eu percebi, né? É fazer a manutenção real das fitinhas. Que é remover aquela fita antiga, aquela fita adesiva ali, antiga, que é uma fita super, hiper, mega potente. Fazer aquela remoção pra colocar outra, pra gente ainda estar com o cabelo, enfim. Balfônico e toda a equipe, sabe? Ela é envolvida fazendo isso. Gente, muito obrigado ao Real Oficial. Vocês são pessoas incríveis. E se você é daqui de Recife, região metropolitana, enfim... É de outra cidade e quer vir fazer o seu tratamento capilar no Estúdio 87. Seja tratamento, seja colorimetria, alisamento, extensão capilar. É o melhor lugar. É o lugar que eu me sinto extremamente bem acolhido. É um lugar, assim, diferenciado do Real Oficial, tá certo? O Estúdio 87. Muito obrigado, meninas. Vocês arrasam. E, gente, tá aqui no título do vídeo, né? Que eu passei mal quando eu me vi sem cabelo. Assim, foi um negócio muito estranho, tá? Porque quando tirou tudo, tirou todo o meu cabelo. Que ia começar a lavar pra fazer, né? O alisamento ético. E eu fiquei me sentindo estranho, assim. Eu ria, eu brincava. Só que teve uma hora que eu fui levantar pra fazer stories, eu acho. E, gente, quando eu me levantei, assim... Não foi porque eu me levantei rápido. Não foi porque eu não tomei café. Foi um negócio meio estranho. Quando eu me levantei, assim... Sabe quando você tem aquela sensação de... Do elevador. Você entra no elevador. O elevador sobe ou desce. Você tem aquele... Eu... Ai, meu Deus. Calma. Eu tô passando mal. Eu tô levemente tonto. Calma. A pressão baixou. Clinicamente, se a gente ficar meto, não sei explicar o que aconteceu. Mas deu um retrocesso em mim. Eu fiquei... Ai, meu Deus. Respira. Confia. Um dia de cada vez. Cantei logo uma Sandy pra não embarcar. Mas eu me senti mal. Eu passei mal, gente. Quando tirou meu cabelo. Sabe? Mas é uma coisa, assim, que eu tô trabalhando em mim. Porque eu preciso também me ver sem cabelo. Até porque, assim, o que eu penso? Eu penso em... Tipo, ir lá, remover o cabelo, voltar. E depois voltar só pra aplicar o cabelo. Porque, gente, demora muito. Não o passo de tirar e botar o cabelo novamente. Demora porque o alisamento é, que é um procedimento demorado. E eu tenho muito cabelo, gente. Eu tenho muito cabelo real oficial. Muito cabelo. Então, quando removeu, Lilique fez ali meu alisamento é, que eu tava... Meu Deus. É muito cabelo. Ele realmente é muito cabelo. O alisamento é, gente. Como meu cabelo tá grande? Como meu cabelo cresceu? Como meu cabelo... Olha, como tá grande, gente. O meu cabelo que era curtinho. Eu fico passado. Olha onde tá aquele cabelo que era raspado. Onde tá? Tá batendo no ombro. Batendo no microfone, né? Tá batendo aqui, gente. Então, assim... O bacana dessa extensão é que o meu cabelo natural, ele é zero dano, gente. Não danifica. Diferente de algumas outras técnicas que o seu cabelo sofre. O cabelo não sofre, tá? Na manutenção, não perca o cabelo da tela. Não perca o cabelo, meu cabelo natural. Então, assim... Tá tudo em ordem aqui, tá certo? Então, assim... Muito feliz com essa fase. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários. Curiosidades sobre como tá sendo essa minha vivência, né? De agora quase caminhando pra três meses com extensão capilar. Então, deixa aqui as suas principais dúvidas que eu vou fazer um vídeo. Inclusive, contando pra vocês cinco pontos positivos e cinco pontos negativos de estar com extensão capilar. Comenta aqui, tá certo? Que eu vou, né? Posso agregar essas perguntas. Enfim, vai ser babado. Eu tô gravando esse vídeo hoje. Esse cabelo tá seco ao natural, tá? Ontem eu lavei esse cabelo. Que eu fiz, né? Eu lavei meu cabelo com esse shampoo aqui. Que é o Sting Routense de Kerasis. Gente, esse shampoo... Calma, ó. Que tem o cabelo aqui... Grudando no meu gloss. Sai cabelo. Esse shampoo, ele é fantástico. Essa versão aqui é a versão Hair Lost Classic Blooming Rose. Ele tem um cheiro incrível, gente. Que... Que... Ele tem um cheiro incrível, gente. Que cheiro de babado. Confusão, gritaria na pracinha. O Rose, ele é rico em extratos de flores. Tem vários extratos florais na sua fórmula. Também contamos extratos de chá verde, que é extremamente rico, tá certo? Essa linha aqui é a linha que é o Hair Lost... Gente, eu não sei falar esse nome. Hair Lost Relive Shampoo. É um shampoo que é justamente pra queda, tá? Ele é voltado para combater a queda capilar. E o chá, o extrato de chá verde é rico em catequina. Você pega a locatequina galato. Que vai justamente combater a queda. E esse shampoo aqui, ele é babado, tá certo? De Kerasis. Usei a Mascara. A N Restore Intensive de Sensai. Isso são ciência. E para finalizar, eu apliquei o meu queridinho. O Dentego, tá certo? Que é um termoprotetor living de Sanciense. Que ele é delicioso, porque ele é cheiroso. Ele é fluido. Ele é rico em linha cinamida, óleo de argã e outros óleos. Que deixa o cabelo uma seda. E olha que eu nem usei fonte de calor, gente. E o cabelo fica leve. Tá vendo? O cabelo não pesa. É babado. E temos aqui, esse efeito de cabelo. Todos esses itens aqui. Vocês encontram na loja parceira. Ela usa, tá? Temos o cupom DN10. Que o nosso cupom agora é DN10. E caso vocês paguem via Pix, vocês têm mais de 10% de desconto. Tá certo? Então é babado. Eu vou deixar aqui no bloco de informações o link mais do nosso cupom. E meus amores. Este aqui, tá? Gente, uma raiz. É uma raiz, né? Uma raiz lisinha. Lisinha, lisinha, lisinha. Sem escova, tal. Sem finalização. O cabelo tá 100% seco natural. E eu preciso também, gente. Esse, assim. O meu compromisso comigo mesmo agora, né? Essa nova fase. É cuidar bastante do meu cabelo. Meu cabelo. Por quê? Eu vou até compartilhar com vocês um algo. Eu tava naquela ansiedade de eu queria ter um cabelo perfeito. Sabe? Um cabelo perfeito. Que não mostrasse que era mega ré. No começo, né? Depois a minha cabeça foi mudando. Eu até comentei isso no vídeo que eu tava andulando o meu cabelo. E eu tava sem essas extensões de altos transparentes pra tirar marcação e tal. E eu tava naquela ansiedade de, gente, querer fazer alisamento ético. E logo, e fazer... E a cor coisava, a cor desbotava. E tome tonalizante. E tome não sei o quê. E muita chapinha pra deitar o cabelo. Pro cabelo ficar compatível e tal. E, gente, agora... Né? Esse cabelo aqui é um cabelo que é crespo. Tem aqui esse cabelo aqui, olha. Ele tem descoloração, tá? Então, o cabelo aqui... Tá só o pó, gente. Tá só o pó. Aqui tem que cortar essa franjinha aqui. Mas eu vou deixar aqui. Eu não vou cortar agora, não. Não vou cortar agora, não. Vou deixar crescer mais um pouquinho pra dar um corte, sabe? Uma vibe agora de deixar o meu cabelo mais livre, mais, sabe? Ser com o natural o máximo que eu puder. Cuidar bastante. Evitar o máximo de química nessa parte aqui, tá certo? E evitar o máximo de chapinha também. E não tem cabelo perfeito, gente. E hoje eu tô com essa consciência de que não existe cabelo perfeito. Ah, é um cabelo com extensão. Ah, é mega ré. E as pessoas vão olhar e vão ver que é mega ré. E tá tudo bem, tá tudo ok. Perfeição, perfeito. Só Deus. E é sobre. Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? De ter essa vivência comigo. E eu também, talvez, eu vá, assim, na próxima manutenção, tirar o cabelo. Vou ficar uns dias sem cabelo pra ver, né? Sem cabelo não, né? Sem extensão. Pra ver como eu vou me ver, como eu vou me reconhecer. E é importante também me ver sem mega e tal. Eu acho que é importante fazer esse exercício. Uma vez que eu tive esse sintoma de passar mal, porque eu tava sem cabelo. Então, é algo que eu tenho que, né? Já tratar e investigar na minha cabeça, né? Porque, enfim. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. E não esqueçam de comentar aqui abaixo as principais dúvidas sobre a minha vivência com essa extensão. Tá? Até? E é sobre. Olha, tá vendo? Zero perfeição, gente. Zero perfeição. Obrigado por tudo, gente. Vocês são pessoas incríveis. Pessoas fantásticas. Pessoas maravilhosas. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.